Salve família, começando mais um vídeo de aqui A gente tá aqui no aeroporto, vocês vão? Chegamos em Goiânia, mais um pra conta A gente tá aqui em Goiânia A gente vai mostrar pra vocês tudo sobre a cidade Vou botar tudo nesse vídeo, onde comer, o que a gente vai fazer Vão ser mais ou menos 3 dias, na verdade são 2 dias Mas como a gente chegou bem cedo hoje E a gente vai mais tarde no domingo, vai dar praticamente 3 dias Então vai dar pra curtir e mostrar bastante da cidade pra vocês Então a gente vai lá, a gente vai ir pro hotel, a gente vai ficar no Comfort Hotel Chegando lá a gente mostra o hotel, vai mostrar tudo pra vocês direitinho E hoje mesmo a gente já começa a fazer as coisas na cidade Então isso aí, espero que vocês gostem do vídeo E bora pro último Salve família, nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha, e juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados, e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país Vem acompanhar a nossa vida afora Seu família, a gente já tá aqui no Comfort Hotel, o chequinho é só às 14 Então a gente só deixou as malas E a gente vai almoçar, vai dar uma volta A gente volta lá mais tarde pelas 4 horas Provavelmente 3, 4 horas a gente volta pra cá Então a gente vai lá no restaurante Chão Nativo Agora, a gente vai em dois restaurantes aqui que são de comida típica O Chão Nativo e o Popular, deixa eu mostrar aqui pra vocês E aí que a gente vai aproveitar pra esse Chão Nativo Porque já tem alguns outros lugares que a gente quer ir naquela mesma região A gente vai comer ali, já dá uma volta naquela parte de lá Depois a gente volta pra cá e vai dar uma volta aqui perto do hotel porque o Comfort Hotel aqui tá muito bem localizado Ele tá perto de muitos dos principais pontos de feiras, mercado central, de ruas aqui Tudo em torno de um a dois quilômetros, tudo meio próximo Então tanto pra ir de Uber até alguns lugares pra ir a pé dá pra fazer daqui Além disso tem um custo-benefício bom Vocês vão encontrar a diária neles aí a partir de 250, 300 reais mais ou menos, dependendo da promoção pela internet, né? A gente pegou em milhas, né? Então, se eu não me engano, 20, 28 mil milhas pras duas diárias, então 14 mil milhas a diária Então foi um preço bom pra nós Depende muito, né? Da época Talvez fosse um menos ou mais, dependendo da época que vocês forem vindo Que agora é mais ou menos baixa temporada Não sei, chegando lá no restaurante a gente mostra tudo pra vocês Ó, chegamos aqui no restaurante Chão nativo, Bueno A gente veio nesse aqui, tem vários, vocês estão usando esse buffet com comida típica Mas a gente veio porque tem perto do Parque da Vaca Braba Tem perto de alguns outros locais que a gente quer ir Mais por isso Mas tem muito restaurante desse estilo aqui Qualquer um que vocês forem aqui provavelmente vai ser muito bom A gente pegou de indicação esse e um outro, né? Que a gente vai mostrar pra vocês amanhã Então vamos ali, vamos ver como é que é E mostrar um pouquinho das comidas típicas aqui de Goiás pra vocês Ó, entramos aqui, família É bem grandão o restaurante, ó Ah, aqui é peso, né? Normal Vou mostrar pra vocês ali como é que é que funciona Ui, bem legal Chegando no buffet eu vou mostrar pra vocês se eu conseguir Vamos ver como é que tá bem bonitinho Tem uns lugarzinhos sentados ali fora também, bem bonitinho, bem legal Ah, aqui tem uma pesquisa de saladas Show nativo Pimenta, é importante E eu vou tentar mostrar mais ou menos pra vocês pra não atrapalhar o pessoal Mais, ó Pequi Ó, tem um chá bem bonito aqui, ó Feijãozinho, maçã Sim, é um ônibus Sim, é um ônibus Bem completão, bem grande o buffet Vamos no celular, que legal ruim, hein? E que tem sobremesas também, ó Com uns doces tradicionais aqui, ó Sim, eu vou servir e mostrar pra vocês Ó, família, já me servi Uma semana também Ó, um refrigerantezinho mineiro que é daqui, ó Guaraná mineiro Aí eu peguei aqui É um arrozinho que tem com pequi E frango Isso aqui é um empadão É meio desmanchado, mas é um empadão Que tem aqui, que é famoso, né? Uhum Aqui é pequi Mesmo, né? Aí tem um peixinho Um pouquinho de costalhinho Um porquinho Que tem um lombo Um feijãozinho Dois arroz aqui também, normal Essa coisa mais tradicionalzinha que tem aqui Eu peguei A semana ficou bem normal A primeira gente vai estar em São Paulo, tá? Arroz, feijão, coisa normal E é que a buffet livre A gente nem perguntou o preço, na verdade Mas eu vou botar aqui em baixo pra vocês o preço Pra vocês verem quanto é Mas é buffet livre, né? Serve quanto quiser Eu tinha achado até que é aquilo Mas não é, é livre Então vocês pegam quanto quiser Sobremesa à vontade Tudo à vontade E refrigerante é a parte que a gente pegou Isso aí Vamos comer, vamos experimentar pra ver como é que é Ó, família, experimentei Pequito, vocês não podem morder, né? Ele tem um espinho dentro Pequenininho Então o ideal é que não morda E vocês vão roendo ele em volta É um gosto completamente diferente de tudo que eu já comi Não tem como comparar nada pra vocês Mas ele é bem ácido, bem gostoso Eu gostei até E o arroz com pequi eu achei melhor Acho que ele combina com outras coisas, né? Ele puro em si não é... Mas com o arrozinho ficou bem gostoso Mas não é ruim, ele é bem bom E o molhinho também muito gostoso O empadão que veio aqui também estava bem gostoso O arroz com pequi que eu falei Eu já achei que gostei mais, né? Tem um gostinho bem bom Fica um gostinho do pequi bem gostoso A carne muito boa também Tudo muito bom Gostei bastante da comida até agora Tem bastante pimenta Pimenta é forte também Bem gostoso do jeito que eu gosto Bem boa a comida daqui, gostei A gente vai em mais um outro ainda pra poder comparar Mas eu gostei bastante desse aqui Comi agora antes que esfrie aqui Mas é bem bom É isso aí, estamos saindo aqui Agora a gente vai lá no Parque da Vaca Brava De comida achei bem gostoso Era o preço Vou botar aqui pra vocês uma foto que eu tirei Pra vocês verem o valor todos os dias Que muda conforme o dia, né? Mas agora estava esses valores aqui Bem gostoso E só pedi o cara uma bebida no fim Porque como comendo também Eu não senti tanta falta Porque tem muito caldo nas comidas Então não senti tanta sede também Tanta água, tanto líquido hoje, né? Agora a gente vai até e fica pertinho Depois a gente vai ver se a gente vai no Frutos da Terra Pra comer uma pamanhazinha Mas tem que andar um pouco pra descer a comida Eu achei o preço bom Deu quanto? 111? 111,30 Ela cobrou certo isso aí? Acho que era 59 hoje, não era? Sei lá Deu 111 total E agora a gente vai lá pro outro lugar A gente gostou bastante de comida típica ali Eu gostei muito do frango com pequi O arroz com pequi, muito gostoso Só ele puro, eu acho que ele é muito forte, né? Mas quando mistura com outras comidas acabou O ruim é que no início eu gostei bastante do arroz Do frango com pequi Mas no finalzinho já começa a ficar um pouco enjoativo Porque tudo tem muito gosto de pequi É bem forte mesmo o gosto Então você sente o gosto em tudo Mas é gostoso Eu gostei bastante, né? Só é sem esse mal Como ele tem um gosto muito forte Se vocês comerem muita Muita quantidade de coisa que tem nele O problema é que no final Começa a ficar enjoativo Eu não sei que vocês amem muito mesmo, né? Agora vamos lá pra praça E mostrar tudo pra vocês Ó, chegamos aqui no Parque da Vaca Brava Fica bem em frente ao Ganharna Shopping aqui, ó Do outro lado Depois a gente vai dar uma passadinha ali, né? Dar uma caminhadinha E olha que bonito que é o parque aqui Olha que legal Tem um lago bem bonito Tá um sol Um sol Tem um sol pra cada Meu Deus do céu Esse aqui tá 30 graus Acho que a sensação deve estar uns 32 Tá bem calorzinho Tô de bermuda Mesmo assim tá um calor Mas é bem bonito o parque aqui O que mais tem em Goiânia é parque Tem muito Muito parque assim Com um lago próximo Com bastante arborizado Tem vários Muitos até que tem feiras E tem eventos neles, né? Mas esse aqui é bem legal Tem um bom espaço pra correr e caminhar, andar de bicicleta Tem umas partes com sombra ali Com uns banquinhos Tem uns patinhos aí Bem legal Olha aqui Uns coquinhos Coquinhos, ó Minha criança comia Tinha uma árvore de buchá É minha fruta favorita Inclusive buchá É tipo um coquinho Não é exatamente assim Mas ela é tipo um coquinho assim também É muito bom buchá Mas não é igual aqui coquinho Entendeu? Vou nadar aqui, ó Oi Você vai nadar? Olha aí, louquinho Você vai nadar? Eu vou nadar Bem legal Na sombra tá uma maravilha, né? Tem um ventinho Na sombra É muito bom Mas no sol Vamos caminhar aqui toda a volta Depois acho que a gente vai dar uma passadinha ali no shopping Pra refrescar um pouquinho Pegar um ar condicionado, né? Dar uma caminhada, conhecer Comprar umas águas também Pra levá-la pro hotel depois Tem água de coco e caldo de cana aqui, ó Vendendo E aqui nessa área que é onde tem em volta Tem vários restaurantes Tem hotel Tem várias coisas É uma outra área boa também A gente começa pra lá Porque a maioria dos lugares que a gente vai ir É mais pra aquela lado de lá, né? Mas tem bastante opção boa de hotel É hotelaria em Goiânia É muito boa, né? Ó, tem uma decathlon pra lá, ó Isso aí, lindo Vamos dar uma caminhadinha agora aqui E depois ir no shopping Bom, a gente vai atravessar pelo lado de cá Tem um monte de tataruguinha aqui, ó Vamos tentar não correr ela aqui, coitadinha Olha Olha com a foto Olha com a foto Tira a foto, tia Tira a foto Pegar no solzinho Mas tem um montão Tem um monte ali parado Tem uns balancinhos aqui, ó Pra tirar foto A semana tirou umas fotos ali, bem legal Tem uma ilhazinha lá no meio Eu te falei Tem um montão Cuidado com as crianças Pra nossa criança não cair aqui quando vem Tem umas bem grandões Tem umas bem grandões Tem que taro o cabelo Ó Tem um monte 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 Ai que lindinho Tá Tão barulhinho desse pato O pato é uma eco, não sei Na verdade a gente não chegou a ver ele Só tá me escutando barulho Ai ele assim, olha Faz uma pedra Olhei, achei que fosse uma pedra Mas não ela É, tá aqui Elas ficam camufladas Eita o cabelo Eu não gosto de foto, tio Eu não gosto dessas coisas Que lindo Ó, atravessamos ali Outro lado do parque Pra mim aqui no Guilherme Shopping Um pouquinho Ó, de shoes ali Bem bonitinho aqui, ó Que legal Também tem um Outback Um Paris 6 ali também Que bonito essa parte, ó Achei bem legal Paris 6 é na rua separada, né Um garzinho legal pra sentar aqui Comer um shoes Bonitinho E o parque do outro lado, ó Bem legal Aqui é a entradinha do shopping É um shopping Outback ali Vamos entrar, pegar um arzinho condicionado Uma caminhada, comprar uma água E conhecer Ah, tem madeira aqui Bem na entrada H-Seal Que é o Outback Entrada De repente comer um sorvetinho também, né Que aí depois a gente vai ainda provar a pamonha, né Borelli Borelli A gente gosta bastante do sorvetinho deles Eu não sou muito das caldas e algumas coisas Mas o sorvetinho em si é bom Espelho Espelho Meio bonitinho o shopping, bem legal Ele tem um tamanhinho bom até Não é muito grande nem muito pequeno Mas bem bonito, bem organizadinho Bem legal Show Show Uma caminhada Tá meio fresquinho aqui, ó Silvaneiro A família A gente veio aqui no fruto da terra Paiamaria Tem paimonharia Tem várias aqui por Goiânia A gente veio nessa daqui porque pelo que eu pesquisei Essa daqui é uma das mais antigas Vou deixar a localização dela aqui Tem várias paimonhas aqui em Goiânia As que mais indicaram pra nós essa daqui, né Mais comum É antiga também, né Meu Deus, de 1984 que tem Então a gente vai experimentar essa, né Mas tem várias outras Vocês podem experimentar outras também É difícil até Talvez até tenha alguma pequenininha Que a gente não conhece que seja até melhor E mais barata, né Porque essa daqui é um pouquinho mais cara Sim Mas vamos experimentar aqui A gente não é muito chegada em pamonha É bom avisar, né A doce não gostei A doce tem essa agora A gente não gosta muito, né Mas daqui é diferente, né Então vamos experimentar pra ver como é que é Ó, que legal Aqui dentro é bem grandão Também vazio porque é uma sexta As duas horas da tarde, né Apesar que tem umas mesmas reservadas TV bem grandona aqui pra olhar Tá vendo um ventinho bom na sombra E é bem legal aqui, ó Tem um cafezinho Olha só que legal aqui as panelinhas, ó Vai ser de barro Ó, cafezinho Olha que legal aqui a parte de... Ó A manzacorno Arribaçaia Pimentas, né E várias ali embaixo também Doce de ameixa Doces também E aqui ó, que legal Aqui ó Pequim conserva Fique fatiado Tem creme de pequi também, ó Aqui com pimenta Com pimenta, né Fica bem bom Porque ele é bem forte, né Ó, conservinha aqui Pra comer assim Eu gosto de conservinha assim De salada, né Molho de pequi também, ó Aqui tem tudo de pequi, né Ó, óleo de pequi Que legal Óleo de pequi Eu tinha visto, óleo de pequi Eu não sabia Aí tem pimenta também, né Tem pimenta malaguinha Tem as pimentas normales E as pimentas deles aqui Aqui a história dele Se vocês quiserem pausar pra ler aí Aqui É a foto, ó Tem de olhinho pegar lá Aqui ó Aqui também tem umas farafinhas, ó Queijo Ah, não É queijo É geléia de uma copa Não sei, chegando pra amanhã A gente pediu um linguiça Mas eles tem outras Dezenove reais E eles tem pausar pra partir de dezessete aqui Sete, dezoito, dezenove Até um pouco mais caro Eles também tem empadão E também tem outras Coisas tradicionais aqui, né Bem legal Mas vamos pegar só uma pausar Que a gente almoçou aí Sem não tá com muita fome, né Fui experimento Aqui vai dar pra vocês darem uma olhada, ó Vocês conseguem ver os valores direitinho Os palmanhas Aqui empadão que eles tem também, ó R$30,00 Sopas também Açaí Sobremesas E o suco Vou mostrar de novo aquele lugar das palmanhas Vocês pegam O suquinho já chegou bom o suco? Chegando pra amanhã Com uma boneca aqui Meu, meu tamanho Que chuchinho Que chuchinho Tá bom? Hummm Enrolatinho Mas eu também enrola Na verdade, já que ela é tão linda assim Não Coisa no meu prato aí Eu não entendo que chuchinho Minhas mãos não contam Mas se você vir em uma mão aqui Prova que você não tenha dificuldade de aprimando Que não tem mais Na azul Meu Deus, é grande isso aí, né? Ai, eu nem tô enjoada ainda Não, não Não, não Não, não Não, não Mas é que ele é um suco Meio, pô Que colher no meio, né? Sumentário Vem com isso Aquilo ali E essa? Feijinho E essa é com queijo em um suco Ó, não sei Vai dar uma boa Mas pega um pouco É bom? Hummm Eu acho que vai gostar É grande diferente da sua mãe aqui em São Paulo É? Tá vendo? Tá vendo? Não, completamente feliz Boa Muito boa Vou provar aqui então Bem gostosa com o queijinho Pega uma linguiça Fica bem boa Hummm Bem nova Tá, agora me vejo provar Pega a câmera aí Queijo e linguiça ali Pegou a faca e corta pra ti ver Corta um pedacinho do queijo Que o queijo é tipo um queijo mais firme Ah É, tem que cortar Se ovo mexeu, né? Pega pra amanhã também, pô Só queijo, eu acho Viu? Bem diferente, né? Embatamente diferente do que a gente come Se tivesse comprimido Se você come pra uma palmaia de mercado De feirinha, coisa assim São Paulo, no sul É de milho É de milho, né? Não sei Mas tem um gosto natural de milho, né? Eu tenho um milho batido Não é, porque normalmente a palmaia Se a gente come de lá Ela é mais ácida, né? Então ela tem uma pegada mais Parece que tem um vinagre Alguma coisa assim Que tira um pouco o sabor do milho Fica aquele gosto de milho Que parece que tá parado há um tempão, né? E esse não Parece ser um milho fresquinho, né? Parece que só triturou o milho e comeu Bem diferente, né? Completamente diferente Vocês não gostam muito E nunca comeram em um lugar assim Mas tipo Experimenta bem diferente Bem gostosa E com um queijinho, com linguiçinha Fica bem bom Gostei Bem gostosa e leve, né? Não é pesado, né? Apesar de ter queijo e coisa Não é pesado bem gostosa Gostei O suco bem bom também Só que não tem gelo aqui Mas eu achei bom Ambiente, né? Ela tá com calor por esse suco Tem água gelada ali Boa, né? Vou ler pra vocês aí Ó Mostrar que ela tem uma textura mais Bem mais Molinha, né? O que é bom também, né? Que ajuda, tá? Eu acho que Deixar ela mais durinha Talvez seja desse gosto Que a gente não gosta muito, né? Assim, molinha Fica bem natural Bem gosto de milho mesmo Uhum Vocês estão comendo uma espiga de milho Com uma manteiguinha, né? Que é o que a gente gosta, né? Milho de praia, sabe? Isso Lembra bem o milho de praia Isso Milho de praia Bem gostoso com queijinhos Bem bom Vamos comer aqui com calma Ó, família Já entramos Já fizemos check-in aqui no hotel Vou mostrar pra vocês rapidinho Ó Quarto Tem dois espelhos É igual que a pia do lado de fora aqui E a sanitária e o chuveiro ali dentro Eu gosto quando é assim Ó E ainda aqui é o banheirinho, né? Sanitário Tem duchinha E tem um box bem grandão Ó Gásinho pra botar a toalha aqui E um box bem grandão Chuveiro a gás Tem shampoo e condicionador Que eu sempre falo que eu acho bom, né? Shampoo e condicionador Já direto do hotel Sabanetezinhos que eles dão É só pro banho mesmo também Porque Aqui também tem ó Sabanete líquido pra lavar as mãos Muito bom quando tem isso aqui E as tomadas aqui São todas 220, né? Isso aí, bem legal Aí tem cama Acho que é bem grande Acho que é uma cama queen Lugarezinho pra trabalhar Uma cadeirinha bem boa Televisão Área condicionada, tá ligado? Tá bem fresquinho, né? Faz falta Porque tá bem quente aqui E tem uma vista ok até aqui Nada demais, né? Bem bonzinho até o quarto Bem legal Nada assim, muito luxuoso Nada demais Mas tudo limpinho Tudo certinho Tudo funcionando bem É o que importa, né? É mais pra gente Dormir mesmo Porque A gente vai passar bem no hotel Largar as coisas Carrega celular Coisa assim que precisar E já sai de novo, né? Então basicamente é isso Mas é bem bonzinho o hotel, sim Se tiver um preço bom Vale a pena, né? Se vocês pagarem nessa média De valor que eu falei pra vocês Sei lá, 250, 300 reais a diária É um preço ok Mas com um custo-benefício bom, né? Agora mais que isso aí Eu já não sei se vale a pena Já procuraria outro hotel Porque acima de 300 reais Aqui eles tem outros hotéis Com mais estrutura, né? Mas bem bonzinho A gente gostou pelo preço Que a gente pagou É isso aí um pouquinho A gente já vai sair de novo Só viemos aqui largar as coisas Carregar um pouquinho os celulares aqui Aproveitar pra dar uma cara No Spare Bank E já vamos sair de novo A gente passou agora aqui Na Trias da Amazônia É uma sorveteria que tem Eles tem sorvete de buffet Tem açaí também E também tem paletas Picolé, um monte de coisa, né? A gente pegou Um... Duas paletas É, peguei um açaí Parece que ele tá comendo um açaí mesmo Assim, né? Um sorvete de açaí mesmo Certo que é Mas normalmente eles tem gosto diferente, né? Bom? É normal não Que tem umas que a gente já comeu Que são ruins, né? Hum, gostou muito É? Vou experimentar sobre aí Deixa eu ver Arthur é mais macia Hummm Tem? Todo tem Bem gostosa Bem natural Bem boa paleta Bem gostosa Vamos comer um sorvetinho E depois a gente vai caminhar pra outro parque aqui Pra dar uma volta Que deu uma... É É, deu uma sossegadinha no sol Agora tá melhor de caminhar também Agora já é quatro e meia passada Um pouquinho melhor Comer o sorvetinho A gente vai começar de hotel Ó Deu a pé Um quilômetro mais ou menos do nosso hotel Tem mais uns 200 metros A gente já tá na Parque das Rosas Montifica o zoológico também A gente vai lá depois Finalmente Dá uma passada aqui no zoológico Só passar em frente mesmo A gente veio aqui no Parque Lago das Rosas Que fica do ladinho Junto com o zoológico Que legal O zoológico é praticamente gratuito aqui, né? Eles tem um valor simbólico aqui É cinco reais de entrada em dinheiro Ou meia, dois e cinquenta Bem baratinho Tem essas cotas cinco anos Ou deficientes Ou com deficiência não pagam Olha, ele funciona de quarta a domingo Às oito e meia às 17 Ele tá fechado já agora, né? Bem legal Ele é bem grandão Gigante Se vai lá pra cima Ainda mais pra ser esse valor Vale bastante a pena conhecer Bem legal Aqui o zoológico é um negócio Que toma muito tempo, né? Pra gente vir, né? E como a gente só tem pouco tempo Não dá tempo Na verdade Tem vários outros lugares legais Que a gente criei Mas aqui não dá Porque são pela localização do mapa, né? Só ficam muito afastados E a gente acaba não conseguindo ir Então a gente tá dando prioridade Pra alguns lugares que estão mais próximos Que a gente escolheu Alguns lugares mais perto E aqui é o Parque Lago das Rosas, né? Bem legal o parque Tem uma parte bem boa aqui, ó Eu acho legal Tirar foto aqui, ó Bastante bom pra fazer Book fotográfico Muito bom E é um parque aberto, gratuito também Bastante barraquinhas aqui, ó Ali em cima também De água de coco De caldo de cana Lanches salgados, né? Eles tem bastante Bem legal E aí lá pra frente fica o lago Chegando mais perto eu mostro pra vocês Ó, a gente veio mais perto aqui Mas aí vindo mais perto A gente viu que tem um lago Bem grandão pra lá Só que é lá que fica os pedalinhos A gente vai dar uma ida pra lá daqui a pouco Só dar uma vista aqui Mas bem legal aqui Nossa, pra vir aqui fazer um piqueniquezinho Sentado pra quem mora aqui Porque tem muito condomínio Olha ali, ó Vários condomínios aqui, ó Bem na beirada do parque Nossa, se bem que Tem tanto parque aqui Que é difícil não ter um condomínio Que não estar perto de um parque Olha ali a outra entrada do zoológico Bem legal Agora o sol tá quase se pondo, né? Já são 5 e 20 Porque mais se põe A gente pega um pôr do sol aqui Ó, o pessoal vai dar uma sala de frutas Aí Bem legal E hoje é sexta, né? Amanhã que é sábado Deve bombar bem mais, né? Com certeza os parques bombam aqui no final de semana Mas é por isso que a gente queria filmar Hoje que tá mais vazio Mais tranquilo Vamos lá ver os pedalinhos agora Ó, a gente veio aqui até a parte que fica os pedalinhos Aí quase três lagoinhas, né? Mas elas são divididas por pontes, né? Que é bonito aqui, né? Mas agora nesse horário que tá mais Tá O sol abaixou um pouco, né? Mais tipo boa Aqui os pedalinhos Aí ali na frente Tem os pedalinhos pra andar Bem grandão Lágua aqui pra andar de pedalinho Bem bom mesmo Deixa eu ir pra cá Vamos dar uma olhada do lado de lá Vai sim, vai que parque grande Tem quadro acho que pra lá também Tô tirando foto Ó, sorvete de goiana Aqui ó, sol Olha os pedalinhos Eu achei que era legal que tem vários rosinha Nunca tinha visto rosinha Sisley Ó, e tá aqui ó 20 reais, 15 minutos, ó Dois adultos e uma criança Nossa, tô vendo aqui ó Baratinho, tá? Perto lá de Gramado Gramado tá quanto? 80 reais Pra andar 15 Que tá mais barato Olha que legal Um lugarzinho bom pra ver o pôr do sol, ó Vou sair do parquezinho Agora vamos ficar aqui curtindo um pouquinho Depois a gente vai voltar pro hotel Que tem que dar uma descansada Pra nós comer mais da noite E aí, familiar Estamos agora aqui na Rua 10 Coisa que todo mundo disse pra gente Quando a gente vem pra cá É que tinha que vir aqui na Rua 10 Comer o Pit Dog Tem vários outros lugares Mas disseram que o mais tradicional é aqui, né? Hum, tá bom Então a gente veio aqui pra comer o Pit Dog tradicional Na Rua 10 mesmo, né? O mais tradicional A gente vai aqui no Show Dog Que é o que a gente indicou Mas tem vários Tem aqui atrás, ó O Burger 10 Aqui tem o Show Dog E ali pra frente também Tem o Smile, se não me engano Tem vários, né? Essa rua de Pit Dog aqui Tem vários A gente vai aqui no Show Dog E mostrar pra vocês Ó o amigo, estamos sentadinho aqui na rua Ele fica uma ruazinha bem no meio, né? Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos os preços, ó Salada Aí tem aqui os valores 24 É de 41 aqui Mas 41 é... Vem tudo também, né? Peixe de frango, ó Peixe de frango, ó Peixe com o lombo Filé mignon Diversos Tem as bebidas aqui também Nossa, o de laranja é 10 reais Bom preço Valdo, viu? Marinho Tá marinho Uhum Não sei, vamos escolher aqui, pedir E quando chegar a gente mostra pra vocês Aí a família chegou Dá um luzinho pra vocês verem Ele cortou no meio pra nós, ó É bem legal Porque as famílias que nem vai aguentar com o meio inteiro A gente pediu um pra nós dois Depois a gente dá mais uma volta com mais umas coisas Ah, tem aqui, mas tem aqui pimentinho, ó Ah, tem pimentinho, ó Ah, tem pimentinho aqui, ó Não tem os nozes aqui Não tem nada É de mostarda, não sei o que a gente vai descobrir E tem a marionezinha aqui, ó Verde Bonita É Vamos experimentar Pode comer Vamos pegar esse aqui que tá um pouquinho menor Não parece Menor Esse é o enginho, vai pegar esse aqui Vai, pegou, ó Pra comer esse, vamos usar Um pouquinho Um pouquinho É boa mesmo, é tipo um molinho, não é bem mole, né? Vamos comer aqui, mas é bem bonito, ó. Ele inteiro é gringo, esse aqui ele tá cortado no meio, né? Tem que é um só. Olha como é. Ó, vou me mostrar o café da manhã pra vocês, a gente desceu aqui no hotel. Ah, legal, ó, suquinho de laranja, suco de caju, suco de maracujá, suco de melancia. Legal, bem difícil ter essa variedade lá de suco, né? Aí tem os cafés, ó, que bonito. Eu gosto quando tem assim as duas opções, né? Os tex, parradeirinha, com os pães. Escoitinho de queijo, bastante variedade. Valetezinhos aqui. Bonito, já prontinho, legal. Vinho mexido bem cremoso. Ó, os cereais aqui. As torradinhas ali também. Gelatina, canjica. Canjica, legal. Frutas. Iogurte. Ó, zero. Tem leite zero que torce aqui também. Tem lugarzinho. Televisão. E tem até um lugarzinho lá pra fora. Isso aqui tá bem friozinho, agora de meia. Agora tá uns 13 graus, fez de manhã aqui. Loucura, né? Ontem tá 32, parece que hoje vai uns 30 graus também. Só que agora tá 13 graus. Ó, servi aqui, ó. Cuscuz, né? Se tem cuscuz, tem que pegar cuscuz. Eu adoro. Cuscuz, um ovinho mexido, um pãozinho de queijo. Só se tinha junto, né? Mas eu vejo mais coisas. Seu Ana pegou também, ó. Um ovinho, pães e pão de queijo. Pegou suco. Peguei um cafezinho passado deles aí mesmo, né? Filtrado 4. Um lugarzinho de novo pra vocês, olha. Bem cedo agora. Parece 7 horas da recém. Toma um café que depois a gente vai na feira hoje. Vou mostrar tudo pra vocês. Ó, a gente tomou um café. Subiu aqui agora pra ver a academia. E tem uma platinha, ó. Tem um cross. Que cross faz praticamente tudo, né? Que tem, então é mais fácil. Só pra perna, que não tem aparelho, né? Mas tem o cross, que dá pra treinar bastante coisa. Aí tem os elípticos. Três esteiras. E tem um banco aqui, ó. Dois bancos, na verdade. Tem um banco pra treinar livre aqui. E tem um banco aqui também com... Pra fazer supino. Um espelho bem grande. Boazinha. Dá pra, se vocês estiverem de férias aí e não quiserem parar de treinar, Dá pra fazer treino sim. Tranquilo. Boazinha. Ela é pequenininha, mas é bem completinha. Tem bastante coisa. Melhor que de muito hotel, né? Tem uns hotel que não tem. Aqui eu sempre acho, né? Hotel, se eu tivesse... Hotel, alguma coisa é o hotel, é a cross, né? Que dá pra fazer muita coisa. Bem legal a academia. Ó, família. A gente veio pra cá agora, ó. Na feira hippie. Tem um centrinho pra cá. Que estende ali, né? Com bastante lojinha também. Além da feira do lado de cá, ó. É, a feira hippie acontece todos os sábados a partir das 6 horas da manhã. Começa bem cedinho e se vai. E no sábado também, na noite, tem a feira da Lula. Aqui em outra praça. A gente vai mostrar pra vocês depois. Faz uma mostradinha na feira aqui pra vocês. A gente já viu que os preços são bem bons. E é bem grandona a feira, né? Aqui. É uma das maiores. Eu não sei se essa não é a maior, inclusive, né? É gigante. E do outro lado aqui também tem, né? Um monte de loja pra comprar, né? Nós vamos caminhar bastante aqui. E dar uma boa olhada. E aqui do ladinho também tem o shopping Araguaia, se a gente quiser depois. Ó, dá uma mostrada pra vocês aqui. Um monte de roupa infantil, né? Calça. A gente viu calça jeans ali a partir de 35 reais. As roupinhas infantil aqui, ó. A partir de 25, ó. Olha que bonitinha. No do stitch. 25 reais, ó. Essas realmente estão bem baratinhas. Essas roupas, assim, nesse estilo-se, são bem caras. Bem baratas. Tem bastante gente vendendo coisas. E tá bem friozinho agora aqui em Goiânia. Tava... Fez mínima de 10 graus hoje de manhã. Agora tá 16, mas tá um ventinho frio. Ó, os conjuntinhos. Tem cartinhos, bem legal. Ó, tem tamanhos grandes também. Calça. Tênis. E do outro lado também tem ali, ó. Mais lojas de moda. E hotel aqui também, né? Pra quem quiser ficar pertinho, ó. Shorts a partir de 15 reais aqui. Shorts jeans de 38 a 58. E tamanhos bem grandes. Desde pequeno até tamanhos bem grandes. Isso que eu achei legal. E aí entrando aqui tem mais um monte, né? Não dá uma boa câmera, mas se vocês terem uma ideia, o que acontece. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o endereço certinho, né? E tomara que essa música não atrapalhe aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui também tem Pit Dog aqui dentro né, tem o Come Quieto aqui dentro, que também é um Pit Dog mais, um pouquinho mais gourmetizado, mais luxuoso, digamos assim, não é tão raiz, mas é que é muito bom também. E também é bem antigo, naturebas, mas bem legal essa parte aqui, anexa a feira, as lojas ali a gente não achou tão legal, porque tem muita muvuca, e o preço da feira era melhor, não vale mesmo a feira na feira, a feira realmente é a primeira feira que a gente vai que realmente achou as coisas baratas né. E esse shoppingzinho aqui tem vários outlets, tem o Outlet da Fila, da Adidas, de vários lugares, vamos dar uma olhada pra ver como é que é os preços aqui, mas também é um shopping mais baratinho né. Bom, Melissa, Outlet, todas as lojas que são Outlets, vamos dar uma olhada. Olha, saímos lá da feira, a gente veio caminhando aqui ó, até o restaurante popular, tem até uma armazinha na frente aqui ó, se conseguiu falar pra vocês. Esse daqui é o de 1976, dizem que é um dos mais antigos assim, de comida típica daqui, um dos primeiros né, e esse aqui é o que o pessoal mais indicou de comida e homens de quiso comer aquele outro, pra ter uma comparação também, né, e ver como é que é e comer mais de um lugar. Então agora a gente vai mostrar aqui, lá dentro eu mostro pra vocês. Olha, bem, entramos aqui pra mostrar pra vocês, uma árvorezona bem granada, bem no meio, que legal ó, só meio por cima aqui se não atrapalhar. Ó, tem até o disco de carne aqui ó, pra experimentar, quiabo bonito, franguinho, frango ali na frente, vinho, manjota, ó, tem uns rolinhos aí ó, uma feijoada, ah sim, hoje é sábado não, feijãozinho, uma feijoada bem pegada, parte de saladas aqui na frente, ó, nossa, bastante, variedade. Meio rápido eu mostrei, se tem uma noção, porque tá meio lotado né, bastante opção de pimenta, olha que legal. Do lado de cá, feijoadinha, noja, bonita, coletona, um carreteirão, ó, que bonito frango, ômbega, que a gente tinha no outro também a gente foi, e o disco de carne aqui, vamos pegar pra experimentar. Bem legal, vamos servir e eu mostro pra vocês o que eu peguei. Olha aí que eu pedi ó, peguei um disco de carne, vou mostrar pra vocês ó, que é bem comum aqui, ó, ele é bem suculentinho, bem gostoso. Aí eu peguei um panzinho com carne, um pouquinho da feijoadinha, legumes, depois eu vejo mais coisa né, que é bem granada um buffet, tem bastante opção, mas parece ser bem boa a comida, vamos comer aqui que a gente tá com fome. Comi aqui pra me decimada também, eu tô pegando mais uns pastelzinhos pra nós, chegou no meio quentinho, esse pastel pega aí, mas a comida é muito gostosa. Esse eu gostei mais, esse aqui é do que do outro de sabor né, comida bem caseira mesmo, parece ser uma comida que você faz em casa sabe, aí tem LinkedIn ali, feijão muito bom também, tanto feijão, comi os dois né, tanto feijão carioca quanto o preto, os dois, muito gostoso. Eu acho que tem de carne também, só tem que saber ver ali, olha, acho que eu pego ali. Esse aqui é. Tem uns pastelzinhos também aqui ó, pastelzinhos, bem quentinhos, ela trouxe agora ali, eles vão trazer umas coisas quentinhas e também aqui fica aquecido né, fica ligado a tipo um fogãozinho. Muito bom tudo, comida muito gostosa, muito saborosa, uma pimenta bem forte lá, cuidado com a pimenta até, pra mim que gosta, ela é bem boa. Pra esse insu, também tem um clientezinho aqui ó, tipo eu vou tomar uma mineira, a gente gostou. Cadá aqui, disco de carne muito gostoso, ele parece ser sequinho, mas ele tem... Uma casquinha por fora e por dentro, ele é bem suculento né, depende da quantidade de carne, como eles devem fritar mais, temperadinho com queijo no meio, então solta a gordura, fica bem suculento, fica bem gostoso. Muito bom. Nossa, como tiveram pastelzinhos. É de queijo ó. Alô menino, a gente tá agora, a gente tá aqui na Praça Tamandaré, toda quinta de noite né, a partir das 3 horas, na verdade, das 15h às 21h, tem a Feira da Lua, todo sábado. Aquela Feira Hippie é todo sábado né, a partir das 6h da manhã, e vai mais ou menos até umas 2h da tarde, enfim, é o horário que vai né, mas normalmente vai até umas 2h, e aqui começa as 15h. E vai até as 21h daí né, essa aqui é a Feira da Lua, e aqui tem bastante coisa pra roupa pra comer, é parecida a pegada das duas feiras né, só que eles aqui normalmente dizem que tem mais comida né, apesar que a gente viu comida na outra também. Mas é a gente só de escutar, então a gente vai entrar e ver o que que tem mesmo e como é que é. Ó, entramos aqui, do lado de cada feira, estamos dando uma olhada, ó, tem uma noção, tem investidinha a partir de 30, 60, e tem umas opções bem mais baratas também, realmente aqui é uma feira mais barata, como as que não são, mas aqui é bem barata. Ó que legal, tem muita coisa de beber realmente, os seguidores falaram pra gente né, que tem muita coisa de beber, pra cá e tem bastante mesmo aí né, mas por enquanto a gente vai deixar pra comprar mais tarde né. Ó, tem as coisas unisex aqui, tem as coisas que a gente não gosta muito, então vamos deixar pra saber o sexo depois e a gente compra, tem tempo ainda no tempo. Que legal, olha como tem coisa de beber. Olha aqui o roupãozinho que bonitinho. Que legal, esse vai de uma olhada até o final da rua, não até o final depois não. A gente veio até o final e realmente, ó, aqui tem uma parte de alimentação gigante, ó, acho que essa aqui é a pegada daqui né, mais a comida daí, pro sol. Ó, vamos bando. Legal? Nossa, como tem doce ó, vários bolos, viu? Até deixei livre pra caso a gente queira comer por aqui né, então eu deixei livre hoje à noite, não botei nada no nosso roteiro. Suco, você que não tem música tocando, dá pra filmar. Torta e massas, docinhos, a gente vamos ir até o, se a gente se encontre no final, tá legal, moranguinho com chugote. Chu, e a kisoba ali é bombando, pra carne do sol. Castelo, ó, tem acarajé também. É mesmo? Sacarajé eu deixo pra comer lá na Bahia, até hoje não tem decepção, não sei o que eu comi fora, porque a Bahia é tão bom, que depois eu comendo qualquer outra, não é a mesma coisa né. É, tem bastante salgado, empada, a gente vai comer uma empada depois. Ó, bacalhau, uns empadão. Muito churrasquinho. Bastante jantinha aqui também, a gente vai comer uma jantinha hoje. Bonitos. Ó, que bonitos empadão. Nossa, como eu achei isso, como tem bolo né. A feira normalmente não tem assim, muito bolo, como tem bolo né, aqui. Muito né, difícil ter. Aqui também tem jantinha, ó. Ó, o que eu te falei aqui, ó, é batatinha, faz um tropeiro, doce. Ó, aqui também jantinha, que é um negócio que a gente não comeu ainda né, então hoje a gente vai tentar comer a jantinha. Gostei, tem muito doce, gostei. Comer doce. Ó, tem hambúrguer também, hambúrgão, ó, fazendo na hora ali. Ah, hambúrguer tá legal. Bonito, é, assim. Ó, empadão goiano ali na frente. Sada de fruta, né. Ah, tem, ó, morango com chocolate. Espeitinho. Big crepão. Ó, crepe suíce. 25 só carinho, mas é grandão, é gigante. E aí que já entra a feira e se vai toda essa parte, desce e faz toda a volta, né. Vamos dar a volta aí, ver mostrar melhor pra vocês. Ó, família, vou gravar aqui, vamos ver se a música não vai atrapalhar. Essa aqui é a famosa jantinha. 23 é essa daqui, daí completona, com tudo e com carne. Eles tinham a opção com medalhão também, que é aquele engolado com bacon, daí era 28. Aí com refrigerantezinho, refrigerante aqui era 6. Então, 6 ela tinha e mais 23 da jantinha. Comprou aqui. Aí tem uns lugarzinhos separados aqui pra sentar, se vocês quiserem. Ou também pode pegar pra levar, eles botam no potinho, né, pra vocês levar, né. Vamos comer aqui. Salve, família, outro dia. Domingo, nosso último dia aqui. A gente veio aqui agora no Beco do Codorno, ó. Que tem aqui em... Na verdade, a gente tá indo pro Mercado Central e como é caminho. Porque aqui é só mais um... Não tem muita atração, não tem muita coisa aqui pra fazer, né. E domingo também fica tudo fechado, então é só pra mostrar pra vocês como é que é. Hoje tá frio, tá 10 graus aqui em Goiânia. A gente pegou uns dias bem frios, não sei se é comum, né. Porque tá tendo uma frente fria em toda essa área aqui, né. Tanto lá em São Paulo também tá bastante frio. São Paulo hoje mesmo tá 36 graus, né. Então tá bem frio. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o Beco do Codorno. Aqui é uma parte mais onde tem vários grafites. Que o pessoal faz arte. Como se fosse o Beco do Batman lá em São Paulo. Só que ele é mais... Só pra grafite mesmo, né. Não é que nem o Beco do Batman, que tem um monte de coisa, atração, arteliê e várias outras coisas, né. Vou vir aqui e mostrar pra vocês. Ó. Tem bastante grafite bonito. Ó, tem até no chão. Mas realmente é pra vocês apreciarem os grafites, só a arte, né. Eu acho muito legal, sabe, pra quem faz grafite principalmente. O Beco do Batman mesmo, eu acho legal, né. Pra vir aqui e olhar. Aprender também, né. Muito legal, tem uns muito legal. E tem uma parte toda aberta aqui. Mas é uma pena que eles não utilizam esse espaço aqui aberto, por exemplo. Pra fazer mais coisa, né. Podiam botar uma feirinha aqui, né. Não tem tanta feira lá em Goiás. Toma uma feirinha, alguma coisa aqui. Aproveitaria mais no final de semana, né. Porque aqui, Goiânia, mais que tenha turismo, não é um turismo muito forte, né. Então eles não tem uma estrutura extremamente turística, né. Pra todo mundo vir aqui e olhar e tal. As coisas que eles fazem é mais pro próprio público mesmo, né. Pra morador, na tanta feira e coisa assim. É mais pros moradores mesmo. Ó, pra quem mora em volta que vem até aqui pra ir nas feiras, né. Principalmente fazer compra aqui, isso é muito barato. Realmente, a gente já viu que sai bem barato fazer compras aqui. Olha que legal. Que bonito que é lá. Olha que show isso aqui. Essa galera realmente é muito boa. Olha o nível disso aqui. Olha o nível desse grafite. Nível de detalhe. Muito legal. Olha esse. O que é o Comestrindante. Aqui eles não botam os arroba deles. Eu vou mostrar pra vocês aqui, nossa. Olha esse, que lindo. Muito legal. E domingo aqui não abre muita coisa, né. A maioria das coisas aqui em Goiás... Deixa eu ver aqui pra conversar com vocês. Ó, muitos dos lugares aqui em Goiás que a gente viu, funciona mais de segunda a sexta, né. Sábado funciona as feiras e algumas outras coisas, mas a gente já viu que sábado mesmo muita coisa sobra até meio dia. E domingo fecha muita coisa. A única coisa que abre aqui, domingo que a gente viu, além de feira e coisa que tem, é o mercado central que fica só até meio dia também. Então muita coisa aqui funciona mais normal, né. Como se fosse mais interior mesmo, né. Vai de segunda a sexta e final de semana não tem tanta coisa assim. Mais shoppings e alguma outra feira que tem, né, que o pessoal vai mais. Se você andava na cidade, você vê que a cidade é bem vazia, assim. Durante o dia, né. Bem vazia. Lembrava muito que a gente andava em Aracaju, né. Só que Aracaju era o contrário. De noite. Passou das quatro horas, explodia a cidade, né, de gente. Parecia que saia todo mundo de casa. Mas na época era muito calor, né. Mas lindo realmente os grafites. Tá uns frios aqui, que diziam. Ai, Guilherme é quente, não trazem roupa de frio. Ainda bem que a gente trouxe, não vai atrás, né. Tá louco. É, o primeiro dia faz muito calor, e o outro dia faz mais frio. Mas tá tendo altas de tarde, tá fazendo um calorzinho, né. Sim, em todo, né. Mas de manhã faz muito frio. É do lugar. Mas bem legal. Vale a pena se vocês estiverem no centro. Não tem por que não passar. É aqui no centro, né. Bem pertinho de tudo aqui. É do confort hotel ali, bem pertinho também. E a gente tá indo pro Mercado Central, é caminho, né. Então a gente parou aqui pra dar uma olhada. Bem legal. Valeu a pena. Gostei bastante. E agora a gente vai lá pro Mercado Central. Mostrar pra vocês lá o Mercado Central de Goi. Ó, chegamos aqui no Mercado Central. A entrada aqui de carro. Até ver onde é que entra o pedestre, que eu não descobri. Ó, bem no centrinho aqui. O centro tá todo vazio, né. Por causa aqui é domingo. Tem coisa aberta. Tem um mercado aberto aí na frente, ó, pra dizer que não tem nada. Vamos lá, vamos entrar. Ó, família entramos. Pelo que a gente viu, ainda tem algumas coisas abrindo. Não sei se tudo abre no domingo também, mas tinha um pessoal recém começando a chegar pra abrir. Eu acho que ainda vai abrir algumas coisas às nove. Tem um toalete aqui, ó, banheiro aqui. Tem estacionamento. Aqui em cima tem estacionamento também. Tem umas mesinhas pra sentar aqui, ó. Na parte de comidas, porque aqui tem vários lugarzinhos pra comer. Aí tem estacionamento, ó. Pra entrar. Pra ficar, então tem. Não é muito grande, mas tem. Periando do dia. Agora, pelo menos, tem bastante vaca. E aí tem de tudo aqui. Tem artesanato. Tem lugarzinhos pra comer. Tem fruto, verdura, um monte de coisa. Vamos dar uma olhada nele lá pra frente, que aqui também aqui no banheiro primeiro. Olha lá, menino. Agora, esses lados de casa, as coisas estão mais abertas. Aí já tem ali algumas fruteiras. Já tem as coisas de Goiás aqui. Aí tem pimenta, tem farinha. A farinha de Goiás aqui é muito boa. Ó, os artesanatos. Se a gente acha lembrancinha, vai levar. Frente do Primo. Carpira. E aqui tem mais lugar pra comer. Como eles estão abrindo ainda, eles estão abertos ali também. A gente toma café no hotel. Vamos ver se a gente come mais de repente uma empada aqui. Ó, pimentinhas. E aí pra cá tem as lojinhas, ó. E se vai lá pra cima também ainda. Vamos descer aqui, vamos olhar nas lojinhas. Vamos descer? Uhum. Legal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Comprar um cereal, se vocês quiserem, lembrancinha. Aqui no Mercado Central, que mais tem. Tem um monte de opção. E era R$15,00, imã, tinha de R$10,00, tinha menos. Era um dos mais baratinhos, né? Entre R$10,00 e R$15,00, tinha vários imãs. R$15,00. Uhum. Tem um cerealinho pra subir, bem legal. Bom que é acessível, né? Pra subir. Olha, tem o Empório Central. Aí não sei, tem, acho que tem muita coisa que não abre no domingo. Ou talvez abra um mais tarde também, né? Que agora ainda não é nem 9 horas, né? Tá bem cedo. De camarões. Ah, sim, tem paciente de peixe. Pessoal, aqui também. Aqui o Empório Central. E aqui começam as partes aí de açougue, né? Ó, casa de cartas. Olha aí, familial. Peguei aqui duas empadas. Aqui tem aqui nessa parte, ó. Peguei aqui na empada do, da terra, aboros da terra. Tem empada do Alberto lá também, né? Tá fechado. Aí peguei uma de franco pequi, uma de camarão. O cafezinho eles dão gratuito. Aí é 9 e 10, camarão 10 e a de 9 é de franco pequi, 19. Pimentinha também dá de graça ali. E o cafezinho é gratuito também. Aí pego uma fechinha ali atrás e come, né? Vamos morder uma aqui pra ver qual é que é. Eu nem sei o que é o que. Acho que essa aqui é de camarão. Vai de franco pequi primeiro, então. Nossa, muito recheado, né? Quero ver, eu comi as duas. Eu esqueci da garrafa e faca. A boca não é tão forte gosto de pequi, mas dá pra sentir. Eita, o pequi eu gostei junto com outras coisas. Ele falou, não, mas assim com frango foi bom, é bom. Com arroz também, gostei. O pequi é muito bom também. Isso aí. Vamos comer aqui e depois é mais uma volta. Olha, família, que legal. A gente veio aqui agora na Praça do Pôr do Sol. Aqui de tarde. Todo domingo às 15 tem a Feira do Sol. A gente não vai vir, né? Porque a gente vai... Já vai estar indo embora. Mas tem, se vocês quiserem vir. Fica bem pertinho da Praça da... Onde tem a Feira da Lua, né? Feira da Lua lá em cima, na Praça da Mandaré. Uns 200 metros fica já aqui a Praça do Sol. Aí tem a plaquinha. A gente vem mais pra tirar foto e depois a gente vai dar a caminhada. A gente vai subir pela Praça da Mandaré, dar uma volta nas praças aqui agora. Caminhar um pouco, que tem bastante tempo, né? Checkout é só meio dia. E a gente vai sair bem na hora do final do checkout mesmo. Pra não ficar tanto tempo assim no shopping, né? Mas pra tirar fotinha aqui é na Praça do Pôr do Sol. Vocês têm que vir. Dá pra vir. Eu indico fazer isso que a gente vai fazer agora. Vem até aqui. Vocês podem ir a pé por aqui, ó. Descendo. Já dá aqui na Praça da Mandaré. E depois vocês podem subir pra passar... Tem o Parque dos Buritis. Tem outras praças lá pra cima também. Bem legal que são próximas assim que dá pra fazer a peça que vocês gostarem de caminhar. Porque daqui até uns 200 metros, aí depois as outras já dá quase um quilômetro por aí. Então é uma caminhadinha maior. Mas é bem legal. Ah, eles estão montando a feira aqui, às 15, né? Agora é nove e pouca. E montar tudo, fica toda a volta aqui. E é uma praça bonitinha, né? Que é que essa época agora aqui, inverno, as coisas estão mais ressecadas, né? Gramas, árvores estão mais ressecadas. Mas se vocês verem em primavera, ou dependendo da época, as praças aqui são mais bonitas. Porque elas têm... As árvores estão mais bonitinhas, né? E também tem umas cerejeiras em alguns locais aqui. É isso aí. Vamos dar uma caminhadinha agora até a Praça da Mandaré e depois umas outras. Ó, a gente caminhou um pouquinho mais e agora aqui tá no Bosque dos Buritis. Que nem eu pergunto pra vocês. Dá pra ir de uma praça pra outra, ali de um parque pro outro, né? Que são todos bem pertinho. Aqui no Bosque dos Buritis tem o Museu de Arte de Goiânia. Vamos ver ali como é que é. Os valores pra vocês vão ser, mas o que eu saio é que aqui é gratuito. Mas é um museu bem pequenininho, né? Ó, o horário aqui, ó. De terça a sexta, das oito horas e doze. E sábado, domingos e feriados, das oito horas e dezoito. Área administrativa. E aí por lá tem o Bosque dos Buritis. E tem o Lago dos Buritis pra lá. Vou mostrar pra vocês. Aproveitar o último dia. Tá bem bom. Aqui tá fresquinho. Aqui tá bom pra caminhar, né? Enquanto tá um calor é um antifício. Vamos caminhar pra lá. Já tem água de coco pra vender bem na entrada ali. Olha que legal. Tem um laguinho ali embaixo e aqui também tem o Lago dos Buritis, ó. Tá só dando comida pras patinhas ali. Ah, nossa. É da torda essa taruca. Gigante. Tô esperando comida. Vai soltar o Rango ou não? Olha os patinhos lá também. A pessoa tá dando comida lá. Tem a torda taruca pra cá, né? Tem um monte aí. Nossa, essa aí é mais velha. É gigante ali, ó. Hum, hum. Olha só. Ó. Ó. Que roxo. Dá uma voltinha aqui. Hum, hum. Nossa, esses quantos lá, né? Ó, pipoquinha. Hum, hum. Pro lado da cá também tem, ó. Olha que bonito aqui. Que legal. Bem bonito pra cá. Esse aqui é um dos parques mais bonitos que tem nessa parte aqui, né? Depois, se eu não me engano, tem o Flying Boat lá que ficou onde ficou o shopping. Também tem um parque bem grande. Mas esse aqui é um dos mais bonitos que tem aqui. Lindo, né? Ele é muito rico em parques e feiras e tudo. Se tem tanta feira, aliás, porque tem tanta praça, tanto parque, né? Facilita. Tá bonito? Bem legal, vamos dar uma caminhadinha aqui agora. Curtiu o parquinho. Bem bom pra caminhar mesmo aqui. Achei bem legal. Tem bastante sombra, né? Muito bom pra caminhar, pra ficar com criança. Inclusive, tem bastante condomínio em volta sempre dos parques aqui, né? Olha, família, saímos lá do hotel. A gente tá aqui no Shopping Passeio das Águas agora. Que legal, que bonito que é. Vem aqui na parte de cima pra almoçar pra vocês. A gente vai almoçar por aqui e ficar aqui até mais ou menos umas 3, 4 horas. Pra depois ir lá pro aeroporto. E a gente acha que vai ficar na sala VIP lá, né? Mas olha que bonito que é. Bem legal, né? A gente achava que o shopping e o outro, né? Flying Boat, acho que eu não sei como é que chama o nome. Era o maior, mas o cara do Uber disse que é água a partir de... Depois que fizeram esse aqui, esse aqui que é o maior shopping, né? Eu achava que era o outro. Aí a maioria das lojas vai abrir só um pouco mais tarde. Vamos dar uma caminhadinha aqui pra mala e com as coisas. Mas legal, tem uns comidas mais tradicionais ali fora, que é onde a gente vai comer, né? Mas tem comidas normais também, se você quiser, de Fino Fogão, Bob's. Bob's ultimamente, em São Paulo, mas é difícil já, tem muito shopping que não tem. Pizza Hut, Subway, enfim, tem Outback, Madeiro também. Mas eu achei bem bonito o shopping, bem legal, né? Vamos dar uma caminhadinha, dar um tempo por aqui, almoçar. E depois que a gente for para o Porto, lá a gente encerra o vídeo. Ó, família, a gente veio almoçar aqui no Petra. A gente é no lado, no Caseato, acho que é o nome, mas tá em uma fila quilométrica. Que indicaram pra nós, não tem como ficar ali pra esperar. Então a gente sentou aqui, aqui a gente já tá lotado também. Tá bem lotado aqui, então aqui também tá difícil. Tô vendo o ladinho aqui onde tá, ó, leva. E aí a gente pegou lá com maior carne de sol, né? A gente ia no BB-8, mas não deu pra encaixar também no Cargapo. Mas eu vou deixar de indicação aqui, uns restaurantes que a gente não foi, mas que a gente indica pra vocês aqui embaixo. O rooftop, o BB-8, alguns que a gente queria, mas não cabia, porque era só dois dias, né? Mas aí quando chegar a comida, a gente mostra o lugar. Vamos comer uma carne de sol, de qualquer forma, aqui, né? Quando chegar eu mostro pra vocês o prato. Aí a carne de sol aqui pra duas pessoas é R$149,90. E a gente pegou duas sodas italianas, que eu não vi o preço ali também. Mas a carne de sol R$149,90. Aí a família chegou, ó, a carne de sol, a balaninha milanesa, tá bem bonita. Olha que bonito esse feijão tropeiro. Levou uma hora pra chegar, né? Então se vocês vierem aqui pra esperar perto do volo, é que a gente tá com muito tempo, né? A gente ainda tem umas quatro horas ainda, então. Mas nossa, bem tranquilo, né? Mas demorou uma hora e pouquinho pra chegar. Olha que bonita uma joquinha, farapinho, vinagrete. Esse feijão tropeiro tá muito bonito. Com arroz aqui, vem um monte de arroz, mas vai sobrar com certeza toda, porque a gente quase não come arroz. E a carne de sol vem bem servida, muito bonito. R$149,00, né? Pra duas pessoas. Aí a soda eu vi aqui é R$19,90 a soda. Aí eles têm refrigerante e KS a partir de R$5,90. Aí suco R$12,00. E cerveja como é daqui da Petra. Esse cerveja da Petra a partir de R$13,90. R$9,90 pequenininha. Isso aí, vamos comer aqui. Pente da Milha, chegamos aqui no aeroporto já de Goiânia. Vou mostrar pra vocês ele aqui rapidinho. Tem que ter um tamanho bom, não é tão pequeno assim. Aqui tem sala VIP, tem duas, sala VIP pequena. A do BRB e a sala VIP da W-Launch. Até não vale a pena fazer um vídeo específico delas, porque elas são bem pequenininhas, né? Então eu vou mostrar pra vocês elas rapidinho ali, comer alguma coisa. E é isso, acabou a viagem. Portei uma sala VIP agora até a hora do voo, descansar um pouco. E depois bora pra São Paulo, que lá tá frio. Tchau. Tchau.